O que? Doente. Olha o Lázaro aqui. Está muito mal. E as duas irmãs vão começar a cuidar dele. Vão fazer algumas compressas para baixar a febre. Vamos chamar a Marta e a Maria? Venham aqui, elas estão muito preocupadas, porque o seu irmão está muito mal. Quem que vai cuidar dele? A Marta vai cuidar dele, então? A Marta começou a fazer compressa, preocupada, porque ele não melhorava. Aí a Maria teve uma ideia. A Maria teve uma ideia de fazer o quê? Chamar Jesus. Muito bem, você pode dar essa ideia para a sua irmã? Marta, vamos chamar Jesus. O que você acha, Marta? É uma boa ideia? É uma boa ideia. Então, você pode pedir para algumas pessoas, vamos chamar os dois amigos que vão chamar a Jesus? Venham o Alain e a Rebeca. Venham, Alain e Rebeca. Vamos, vocês ajudem a chamar a Jesus. Então, pede para eles chamarem a Jesus. Vamos lá? Fala, fala para eles. Eu vou chamar a Jesus? Vocês podem fazer esse favor? Ela está muito preocupada. Então, vão chamar Jesus. Jesus está tão longe. Jesus está lá em Jerusalém. E agora, volta a cuidar do seu irmão. Você pode voltar, Maria? Vocês vão lá chamar a Jesus, tá? E pede para Jesus vir bem rápido, ok? Ah, mas sabe o que aconteceu? Passou um dia, passaram-se dois dias e Jesus estava curando as pessoas. E os discípulos falaram assim, Jesus, a gente, você não vai cuidar do seu amigo Lázaro? Ele é tão querido. Sabe o que Jesus disse? Ele está dormindo. Ah, se ele está dormindo, então ele está bem? Jesus estava falando, comparando a morte com o sono. E eles disseram, ah, então ele está bem, tudo bem. Demoraram um dia, dois dias. E sabe o que aconteceu? Dois dias. E sabe o que aconteceu depois disso? Lázaro ficou tão mal que morreu. E agora a gente está muito triste, não é? E o que vocês vão fazer? Vão chorar? Lázaro? Então, comecem a chorar, porque ele está muito, está morto. E aí vem os amigos também, vem você. Vem aqui você que é vizinho. Vamos lá, vem ajudar. Vem, vocês vão consolar, vocês são amigas da Maria e Marta, quem ajudar também? Vem, ficam juntos, vocês se conhecem, são vizinhas. Todo mundo chorando. E aí eles tiveram que fazer uma coisa que era costume naquela época. O que as pessoas faziam naquela época, quando a pessoa morria, para prepará-la para ser enterrado? O que vocês acham? Enrolava. Enrolava. Vamos fazer isso, então? Eu tenho aqui, olha, são as roupas da pessoa que morre. Eles enrolavam ela todinha. Você ajuda a enrolar a Lázaro? As pessoas estavam muito tristes. Nós já aprontamos Lázaro. Ele já está prontinho para ser enterrado. Deu muito trabalho, não deu? Vem. Vem.